Eu vou começar essa rodada aqui, a primeira rodada de perguntas, perguntando ao Lauro como ele vê, quais são as oportunidades hoje de inovação em tecnologia e como o open source está ligado a isso. Bom, agradeço também o convite, Carol e a equipe da Red Hat. Bom, inovação ela é, como você disse, muitas vezes a inovação pode ser simplesmente um processo novo. Mas hoje a gente vive uma mudança bastante radical. O principal ponto é que as formas e as bases do que a gente fazia antigamente no desenvolvimento da infraestrutura não valem mais. E a gente tem ferramentais para que a gente possa encarar a inovação de uma forma bastante nova e modificada, muito diferente. A comunidade, o open, é a base para isso. Hoje em dia, se a gente pegar qualquer dispositivo nos nossos celulares, boa parte do desenvolvimento desse código foi baseada em algum ponto de uma comunidade. E a aceleração só foi possível, essa coisa exponencial só foi possível exatamente porque você tem um volume grande de pensa, de cérebros, de pessoas pensando, criando, às vezes, um pequeno código, um pequeno protocolo com um objetivo que, às vezes, não era o imediato daquela ideia, mas que ele revoluciona, ele quebra um paradigma e nos ajuda a alavancar o processo. Então, estar baseado em comunidades que criam é o caminho da inovação. Bom, eu tenho uma pergunta também para o Luciano. Eu queria saber o seguinte, quais são os desafios do CIO, do diretor de tecnologia, nesse cenário? Como ele pode abraçar essas oportunidades que aparecem trazidas pelas novas tecnologias e não deixar isso passar, conseguir transformar isso em resultado para a empresa? Obrigado, Renato, pela pergunta. Bom dia a todos. O CIO está num momento importante em que ele precisa entender a mudança do papel dele. Eu acho que o CIO, tradicionalmente, ele focava muito na questão da operação, de administrar a máquina, de administrar o processo de TI, quando, na verdade, ele precisa se transformar num alavancador de inovação, num alavancador de negócio. E essa transformação não é simples, porque ele hoje tem, o gestor de TI, o CIO, ele tem uma carga de trabalho para sustentar aquela estrutura tradicional muito grande. E isso, muitas vezes, toma o espaço que ele teria, o recurso que ele teria, para aplicar os seus recursos na inovação. Então, eu acho que o importante é o CIO perceber a necessidade dessa mudança, e o desafio está em alinhar a necessidade de negócio com o direcionamento e a prioridade de TI. Isso precisa estar muito claro e permear entre essas duas frentes, de tal maneira que ele possa, assim, investir tempo nisso. Cristian, a gente estava conversando um pouco antes do painel, você falou que está ligado a esse mundo aberto, colaborativo, é muito importante para dar agilidade na operação, no lançamento de novos produtos, novos serviços. Você pode falar um pouco disso? Sim. Conforme o Luiz estava falando, hoje é muito importante a gente ter essa agilidade. E, com a inovação do passado, você tinha tempo para desenvolver, para fazer testes. Hoje, esse tempo ficou muito curto. Então, não adianta a gente ter inovação se a gente não consegue realizar a inovação. Junto a isso, a busca de resultados. No Grupo Abreu, a gente tem um alinhamento muito forte com o negócio, temos vários programas de inovação, mas eles têm que acontecer. Eu acho que isso que a gente tem que tentar fazer na TI, é ter vários programas e dar resultado ao negócio. E esse tempo hoje, a agilidade é outra. Então, a gente tenta buscar nos fóruns, nos parceiros, agilidade para trazer resultado para o negócio o mais rápido possível. Cristiano, e como é para vocês na BMF Bovespa, está ligado a esse mundo aberto e colaborativo, eu sinto que vocês rodam um sistema robusto de missão crítica, onde segurança é uma peça fundamental do que vocês estão fazendo. Estávamos, inclusive, conversando um pouco antes, se inovação é exploração com sucesso de novas ideias, não necessariamente eu preciso ser um early adopter, ou preciso ser, adotar uma tecnologia de ruptura. Então, a BMF Bovespa é uma companhia que inova, mas ela prima pelos players enterprise. Ou seja, a gente espera que o produto tenha uma certa maturidade, segurança e suporte, e aí sim a gente faz a inovação. A gente tem alguns exemplos que eu posso citar, que não necessariamente a gente foi e mudou alguma coisa no mercado. Então, assim, a questão da velocidade, ser rápido, para nós é um pouco diferente, porque a gente não pode errar. Um minuto parado para a bolsa custa alguns milhares de reais, milhões de reais. E também a gente aparece no Jornal Nacional, a gente não gosta de ir lá. Então, o que a gente faz é o seguinte, por exemplo, tirando o benefício de uma tecnologia open source, a gente roda muita coisa em Linux, em Red Hat, a gente roda JBoss, Java, pesado. Então, vou dar um exemplo que o nosso tempo médio de processamento da nossa plataforma, a partir do momento que recebe uma ordem para processar e devolver para o cliente, é um milissegundo, é muito pouco. Então, a gente fez, até o meu head de Linux está aí, o Fábio, o Fábio fez um trabalho tirando o benefício de customização do sistema operacional, de como ele lida com a máquina, usa o hardware, e conseguiu um ganho de 100 microsegundos. Pode ser falado, mas 100 microsegundos não é nada. Não, não é nada, mas é 10% do meu tempo total de processamento. Então, a BMF Bovespa, ela tenta achar o meio termo, o bom termo entre a inovação e a estabilidade. Queria avisar que quem na plateia quiser fazer perguntas, temos microfones aí, é só se candidatar a perguntar. Eu vou continuar, então, conversando com vocês. Lauro, queria saber como que é a relação de vocês com a comunidade de desenvolvedores. Como que isso funciona no dia a dia? Bom, nós embarcamos no OpenStack em 2011. Nós entendíamos que nuvem sem orquestração não é nuvem. Um punhado de máquinas com um virtualizador qualquer rodando não é uma nuvem. A nuvem só passa a ser nuvem quando você consegue orquestrar orquestrar e, de certa forma, gerir aquele processo de uma forma muito automática. Então, em 2011, depois de varrer o mercado do que era possível ter naquela época de plataformas para a cloud, a gente entendeu e apostou no OpenStack. Daí para frente, a gente já sempre teve uma proximidade com a comunidade, mas ela acelerou muito nessa época pelo próprio desenvolvimento do OpenStack, que ainda estava imaturo. Hoje é uma comunidade com mais de 8.500 membros no mundo e a gente apoia fortemente a comunidade do Brasil com meetups e tudo o que é possível. Quando possível, contribuamos com o código e todo o processo de envolvimento de incentivar e evangelizar o OpenStack em todos os níveis. Aqui nós temos representantes de empresas privadas, até por causa do calendário eleitoral não temos aqui empresas públicas, mas eu queria saber, do Luciano, como que está esse panorama de OpenSource no lado do governo? O OpenSource sempre teve um papel importante para o governo. Eu acho que o principal fator, a minha opinião, em torno do principal fator para isso, é que o governo precisa entender aquilo que ele está levando para dentro de casa. Ele precisa ter certeza do funcionamento de cada elemento, da segurança intrínseca naquele elemento. E isso é uma característica que as soluções de OpenSource nos trazem. Você é capaz de analisar aquilo que está sendo entregue e ver se, de fato, aquilo está aderente ou está necessidade de otimizar, como foi o caso da Bovespa, o pessoal mencionou, para que atenda da melhor maneira do seu negócio. Então, OpenSource é muito importante para o governo e tem uma série de iniciativas em órgãos de tecnologia, CEPO, PRODESP, enfim, dentro desse modelo. Então, eu queria saber do Christian, vocês, do ponto de vista de grande usuário, como que é para vocês, quais são os principais desafios de adotar soluções de nuvem? Qual a situação de vocês hoje e no que vocês estão trabalhando? A gente já começou a adotar nuvem bem cedo. A gente tem parte do data center em fornecedores como o Amazon, começamos a testar agora o Azure da Microsoft, temos nuvens internas e nuvens em provedores de outsourcing que são contratados pelo grupo. Eu acho que o maior desafio agora da Abril é fazer, é integrar isso, a tentar pegar o que está em uma nuvem e eu conseguir mover um workload para outra nuvem. Pegar coisas que estão na minha nuvem interna e se eu tiver uma grande carga de processamento, eu conseguir utilizar em outras nuvens. Eu acho que esse é o próximo passo que hoje eu tenho várias nuvens heterogêneas com cargas diferentes, dependendo do perfil de aplicação que eu tenho, mas ainda estamos trabalhando para passar de uma para a outra, de usar realmente poder computacional e não falar de uma tecnologia ou outra. Eu acho que esse é o próximo desafio que a gente vai ter aí nos próximos anos, de conseguir desenvolver aplicações que consigam usar o poder de nuvem privada, pública ou de carga que a gente tem no nosso data center, é sem problema, eu conseguir passar de uma forma, de um lugar para o outro sem ter maiores problemas com a aplicação. Renato, se você me permite fazer um aporte à resposta do Cristiano. A interoperabilidade é um fator importante e tem sido um desafio manter os sistemas interoperáveis, as soluções interoperáveis. E é uma busca importante, essa busca da Abril, de como tornar esses modelos todos interoperáveis, como conseguir, de maneira transparente, orquestrada, levar um workload, atender uma demanda de negócio, um pico, uma sazonalidade, muito mais rapidamente, sem soluços. Eu acho que todos nós que estamos aqui, olhando para esse pilar aí de cloud computing, temos esse desafio na agenda. E como que você vê o mercado hoje? O quanto já está sendo executado? E quanto ainda é uma promessa, coisas que vão acontecer nos próximos anos, quando o assunto é nuvem? Olha, o estágio de maturidade que a IDC vê ainda está muito concentrado em virtualização e em consolidação, que são, vamos dizer, os estágios iniciais, consolidação e virtualização. É onde a grande maioria das empresas está hoje. É uma fatia muito pequena, já avançou para automação e orquestração, e uma fatia ainda menor, já com todos os sistemas orquestrados, o billing individualizado, o acompanhamento, as métricas. Mas é uma jornada natural. A gente espera isso. Falamos até sobre isso, o Laura e eu, antes de começar o painel. O que acontece é que hoje a cloud pública está direcionando o negócio de nuvem, mas em algum tempo você vai ter um workload, um volume de trabalho tão significativo nesse ambiente que ele vai precisar falar com a sua estrutura de uma maneira mais otimizada e integrada, transparente. E quando esse momento chegar, precisa haver uma aceleração nessa mudança. Só complementando, Luciano, acho que esse momento está ligado diretamente à maturidade da aplicação. A gente fala muito de nuvem, de infraestrutura, mas o que rege o movimento desse consumo de nuvem é a maturidade da aplicação. Então, quanto mais rápida a maturidade for para um código cloud, nativo cloud, mais rápida a adoção de nuvem, mais simples vai ser os processos híbridos de forma geral. E o próprio consumo na nuvem pública. Laura, eu queria, a sua visão também, você que está do outro lado do balcão, que vai oferecer soluções de nuvem, como você vê o mercado? O cliente de você está preparado, já entende o que vocês estão oferecendo? Você tem um misto disso tudo. Existem empresas que já estão preparadas para os seus times de desenvolvimento, times de infraestrutura, já focam a ida para uma nuvem híbrida de forma mais natural. Algumas ensaiam a nuvem pública, o salto da totalmente compromise para a nuvem pública, por causa de uma necessidade que tinha que ser feita. Muitas vezes retornam para esse modelo. Mas a maturidade está acontecendo, as empresas estão se preparando para isso. O desafio e a pressão por custo e que realmente nuvem traz redução de custo. Essa balela de que não, ela traz redução de custo sim. A competição, os preços de mercado fazem os preços caírem, por isso aceleram o processo de adoção, o que gera mais pressão para o pessoal de infraestrutura. A gente tem aí, muito claramente, voltando um pouco ao principal tema nosso aqui, que é a inovação. E a ligação da Red Hat com a inovação, que para a gente é bastante importante, é que você precisa de empresas e estruturas sólidas, fazendo com que os processos inovativos se tornem produtivos, escaláveis e repetitivos. Do outro lado, você tem a adoção por nós, provedores, ou pelo próprio mercado. O que vai acontecer é, plataformas de orquestração internas e plataformas de orquestrações de nuvens públicas vão se falar de forma natural. Um workload interno, você vai arrastar, e o OpenStack já começa a mostrar isso, arrastar esse workload para uma nuvem federada, pública, e jogar a carga para rodar lá. Agora é a hora de voltar, e ela volta. Um ponto importante é assim, apesar da missão crítica, e da necessidade de preservar a estabilidade e a segurança, a gente não se fecha para esse tipo de coisa. Por exemplo, toda a parte background, que não é o core da companhia, onde tem muito custo de infraestrutura e muito custo de operação, isso a gente tem adotado a parte de cloud, a parte de virtualização, consolidação. Então, assim, isso tira da gente o ônus de administrar e tira da gente também o custo de manter uma infraestrutura enorme para dados que não são core para o business da empresa. Cristiano, eu queria saber de você também, como a gente está falando de inovação, que é uma coisa ligada a resultados, como que é a venda interna de projetos com novas tecnologias, para você demonstrar, assim, para o restante da empresa que aquilo vai trazer eficiência, vai reduzir tempo de processamento ou vai trazer mais negócios? Antigamente, a gente tentava vender uma tecnologia, fazia um PPT lindo, punha lá as animações e tentava vender. Hoje em dia, até o que o board da companhia vende é assim, você, para fazer um investimento, você tem que passar por uma série de comitês. O que a gente tenta fazer é dar o máximo possível a cara de negócio para aquela apresentação. Ou seja, tem que haver sinergia entre o investimento da tecnologia com o negócio. Então, por exemplo, a gente acabou, a informação é pública, a gente acabou de lançar a Clearing Unique, a primeira fase, que é a fase de derivativos da bolsa, e ela implementa um software, um sistema que é o novo CORE, que é o Closeout Risk Evaluation, que ele tornou tão eficaz o cálculo do risco de quem tem algum investimento, alguma carteira na bolsa, que uma coisa que a gente precisava ficar retendo o dinheiro do investidor por três dias até a liquidação para garantir o suporte àquela operação, hoje a gente faz em segundos e conseguiu liberar numa primeira onda e só de derivativos, 20 bilhões de reais para o mercado no dia 18 de agosto. Eu queria saber do Christian, como que fica esse mundo da mobilidade? Nós vimos aí essa explosão de smartphones e tal, e eu acho que esse ambiente exige uma velocidade ainda maior. A gente vê muitos aplicativos surgindo e sumindo muito rápido, novos tipos de aparelho. Como que vocês trabalham isso lá no Grupo Abril? De suma importância para o grupo, eu acho que o mercado de mídia principalmente está mudando por uma mudança de paradigma. Você tinha um mercado impresso e hoje com a mobilidade o tipo de consumidor se altera, o tipo de negócio se altera, como você vende isso se altera. Então, os desafios são imensos. A gente tem uma equipe voltada para a mobile, desenvolvimento para isso. Temos um aplicativo que vende revistas para mobile, o IBA, de diferente, fizemos, desenvolvemos um específico para isso, a gente não participa da loja da Apple, tem um aplicativo específico da Abril. E os desenvolvimentos nisso são aceleradíssimos. Não só pelo mercado em si que pede, mas mais no caso do Grupo Abril pela mudança de venda de mercado que a gente necessita, não só para os leitores em si, mas também para um novo modelo de venda de publicidade. Então, é um nicho de mercado na Abril que a gente tem um cuidado especial. Renato, interessante que a TI, TI legado, a TI, ela ditava os rumos da tecnologia dentro das companhias. Com o evento, como o Cristian estava dizendo, com o evento dos apps, a consumerização, como a gente estava conversando, hoje, os usuários pedem as coisas. Então, você não se preocupa tanto em ditar, você tem que mais mediar para tomar cuidado com tudo que pedem e aquilo que tem aderência e tem a segurança necessária para ser implementado. Você conseguiu dar um exemplo de uma demanda que vocês tenham recebido e de ter endereçado recentemente? Eu tenho os exemplos, mas eu não posso falar aqui porque vai acabar expondo algumas coisas, mas existem sim. o desejo, os apps, os usuários abriram o coração e o desejo e querem tudo de tudo. Mas, por exemplo, o que você precisa prestar atenção nessa hora? O que é importante analisar quando você vai tomar uma decisão desse tipo? É importante analisar, por exemplo, eu vou falar do Biodi. O Biodi é uma tendência, mas o Biodi tem que ser usado com responsabilidade. Por quê? Ele pode ter tanto implicações trabalhistas quanto implicações de vazamento de informações confidenciais. Então, se você distribui ou difunde o conceito do Biodi para a companhia inteira e você recebe um invite de uma reunião onde ali vem anexo um PowerPoint ou algum documento que era estritamente confidencial, o fato disso ter saído da companhia através de um device pode representar um risco. Renato, sabe, o que o Cristiano comentou é importante porque quando você tradicionalmente acho que todos nós já sofremos isso sempre houve a sensação de que TI estava impondo um determinado projeto de tecnologia e não que a TI estava atendendo uma demanda de negócio. Isso é uma sensação que a gente já sente há algum tempo. E quando você tem uma área de negócio que te traz essa demanda e você consegue fazer com que ela perceba que aquilo é dela que ela é a dona daquilo que você está viabilizando algo que é dela você tem uma mudança de postura. E é essa mudança que também ajuda o CIO a equilibrar essa balança o gestor de TI equilibrar a balança. Os projetos não são de TI alguns são. TI também inova TI também é um processo de negócio. Mas na maioria das vezes TI está viabilizando e precisa ter esse alinhamento e manter a área de negócio envolvida. Hoje a coisa mais difícil quem compra infraestrutura sabe é tentar defender a compra de uma infraestrutura para backup. Você não consegue mostrar o ganho você fica aterrorizando o usuário. Porque se acontecer alguma coisa ele vai ver algum resultado. Você falou em aterrorizar o usuário eu queria saber do Luciano como que fica essa questão por exemplo inovação ela traz uma certa incerteza você imagina um resultado mas você precisa tentar para ver se você consegue isso. Como que o CIO pode balancear essa incerteza de fazer coisas novas com essa exigência de trazer resultado a partir daqueles projetos? Eu vou contribuir com um dado de um estudo recente da IDC que até mostra um pouco da mudança de percepção da participação de TI nós conversamos com decisores de linha de negócio e perguntamos quantos deles achavam que TI tinha um papel importante na inovação 76% disseram que TI tem um papel muito importante e precisa participar disso ao mesmo tempo 55% desses executivos disseram que acreditam que a inovação só é possível com a participação com a viabilização de TI e de parceiros de TI mas no contraponto só 20% dos executivos de TI dizem que participam de comitês de inovação então olha só tem um gap enorme entre o que de fato se percebe que eu preciso de TI para inovar eu preciso de TI me ajudando alavancando e a participação de TI eu acho que quando você estreita esse gap essa percepção de valor ela muda e a inovação inclusive se torna muito mais factível palpável para as áreas de negócio eu queria saber do Lauro quando você vai ao seu cliente por exemplo com uma solução de nuvem hoje qual é o principal receio que esse cliente tem qual é o argumento que você precisa usar o que você precisa explicar para que ele se convença de que é uma coisa interessante eu acho que o convencimento de ir para a nuvem ou não ele já é já aderiu a maioria das conversas com equipe de infra ou CIOs na verdade o conceito e a adoção já é comum os desafios ainda embate em segurança em propriedade quanto eu consigo operar e ter independência o quanto é bom depender de um provedor externo ou não essas questões são muito constantes na conversa mas eu sempre coloco que o principal problema que a gente enfrenta eu acho que é a questão de maturidade ainda as equipes de infraestrutura e muito CIO ainda está muito apegado ao bar metal ao processo interno pegando o gancho do que o Fernando falou como é que eu consigo participar em inovação dentro de uma companhia se eu me liberar das coisas antigas se eu me liberar do bar metal se eu parar de perder tempo instalando um cabo num switch e vendo se aquilo funcionou toda equipe precisa elevar se a gente consegue botar a plataforma de orquestração consegue automatizar o processo levar tudo que é físico para definido por software e que isso aconteça de modo rápido eu libero o principal problema das equipes de TI que é tempo bom nós temos uma pergunta lá atrás por favor se apresenta pode fazer a pergunta sou o Marcos Sorage da Reddrama a minha pergunta é para os quatro algum caso onde eles tenham visto a necessidade de usar algum framework de Big Data seja Google Guys seja Hadoop se eles já tiveram uma demanda onde eles falaram pô vou ter que usar Big Data e o que foi usado como foi feito quem quer começar eu vou começar falando um pouquinho de mercado e deixo os meus amigos complementarem no início do ano a EDC fez um trabalho chamado Top 10 Predictions um trabalho que a gente faz em nível global regional e Brasil em que a gente fez uma previsão sobre o mercado de Big Data e nós dissemos o seguinte que 2014 seria um ano em que o Brasil conseguiria atingir cerca de 426 milhões de dólares de investimentos em tecnologias de Big Data mas que ainda teria alguns desafios um deles que é muito claro é a escassez de mão de obra para desenvolver esse tipo de projeto a gente ainda tem um gap grande de formação de mão de obra para data scientists data analysts e o segundo era justamente como mostrar para as empresas que você consegue tirar valor desse tipo de iniciativa esse seria um desafio para provedores de serviços que então tentassem fornecer serviços de Big Data e no final das contas ao longo do ano o que a gente percebeu que os investimentos eles aconteceram mas uma característica diferente eles não aconteceram de fato na execução de projetos mas sim na preparação dessa base tecnológica de como lidar com fontes de dados distintas como armazenar de forma adequada e eficiente dados estruturados e não estruturados em conjunto como assegurar um crescimento uma escalabilidade de armazenamento que possa comportar isso então teve um momento de preparação está havendo um momento de preparação agora recentemente eu estava conversando com o CIO ele falou assim acho super legal Big Data mas o meu projeto urgente hoje em dados não estruturados é fazer busca e e-mail para abastecer o jurídico por as ações trabalhistas então tem umas necessidades muito mais simples muito mais urgentes e Lauro como que você vê o Big Data é o mercado hoje ou ainda não há promessas nós os conhecemos né Marco na verdade assim Big Data ainda é uma nós estamos na primeira base nós estamos no paleosólico do Big Data no Brasil eu conheço o que a Redrummer faz eles são extremamente avançados eu diria que ainda as plataformas elas tem suporte para isso estão evoluindo lá fora o suporte Red Hat em outros níveis e tal mas assim como aplicação no Brasil é o que você falou ainda é procurar o básico se começa a trabalhar em estruturas maiores com mais inteligência mas a gente ainda está engatinhando e lá no grupo Abreu Abreu Christian como que é estamos engatinhando no Big Data se eu for falar de estágio acho que a gente está numa prova de conceito realmente e utilizando para a área que a gente entende que é mais factível para provar esse conceito que é o BI então a gente está utilizando numa parte da solução de BI que a gente tem Big Data para colher algumas informações executivas para tomada de decisão mas bem no inicial bem no inicial é Hadoop? sim, sim um deles como que eu falei a gente está em prova de conceito ainda de algumas soluções e lá na BMF? a gente também está em prova de conceito tem alguns produtos mas para nós a aplicabilidade ela não é tão grande porque se for pensar o business da companhia cada dado de respeito ao seu cliente e só a ele então eu não posso ficar cruzando e não tenho nem o que fazer se eu ficar cruzando essas informações eu não posso então a gente está olhando mais para a BI para alguma coisa corporativa e em fase de POC também com alguns produtos obrigado então a gente tem mais perguntas da plateia bom dia Renato sou Daniel da Blue Solutions trabalho com infraestrutura basicamente e o tema nuvem é importante para a gente porque como o Lauro comentou tem alguns paradigmas no mercado ainda de nuvem principalmente quando o cliente tenta levar o core como o Cristiano falou para a nuvem ainda não é tão bem aceito então a minha pergunta é a seguinte acho que para todos para o Luciano do IDC também quando que a gente estará preparado para levar o core da empresa para a nuvem quando que o speed para o cliente vai ser assim pode confiar o seu dado está protegido o seu dado está seguro não vai ter nenhuma intervenção de terceiros enfim quando que a gente vai conseguir chegar nesse nível no Brasil Cristiano você vê algum momento não sei acho que o Luciano pode responder melhor mas assim eu sou um daqueles que como você está olhando para isso esperando o dia que vai ser 100% aderente ao meu negócio mas hoje por uma questão de escolha nós não levaríamos nosso core para a nuvem de forma alguma é uma questão de escolha não algo contra a tecnologia ou a tendência até porque como eu disse serviços background coisas que são mais operacionais nossos já estão operando em nuvem para tirar custo operacional seja ele financeiro ou em mão de obra Luciano como você vê acho que principalmente setor financeiro acho que o desafio é bem maior do que em outros setores eu vejo o que a IDC tem visto é o seguinte a fase exploratória de fato acabou como o Laura mesmo comentou já está claro que é cloud e a necessidade de ir para esse modelo e os workloads tem sim mudado se diversificado e acelerado no caminho para a nuvem então inicialmente era mais mensageria e colaboração e agora nós vemos muitos projetos de aplicações de negócio de RPs CRMs se movimentando para a nuvem é lógico que cada vertical de mercado cada indústria tem as suas características o mesmo mercado financeiro é um mercado que até algum tempo atrás você chegava para falar de nuvem e ele dizia não obrigado e agora você chega para conversar com eles deixa eu entender é um passo gigante considerando as questões regulatórias de privacidade de segurança é um passo significativo então hoje uma série de instituições financeiras já olham para esse tipo de projeto e lembrando que no final das contas o mundo conectado não é novidade para boa parte das instituições financeiras a gente sabe que todo o lado de varejo de bancos é muito forte sempre foi muito ligado à internet ao mundo online só complementando uma questão relacionada a quebrar o paradigma ele já foi quebrado no mercado financeiro só que assim os reguladores por exemplo a Ambima a Banco Central a Comissão de Valores Imobiliários esses caras que nos regulam eles tem que também estarem cientes e ver o mesmo valor e a mesma segurança e todos os benefícios que a gente enxerga também a gente não consegue sozinho eu só queria responder talvez um pouco mais direto que é o seguinte sim hoje você já pode levar e você tem segurança e você consegue orquestrar a questão não está na infraestrutura nem na tecnologia ela está na maturidade da tua aplicação se tua aplicação não está madura ela não vai rodar em nuvem em lugar nenhum se ela tem um se ela é um queijo suíço cheio de furo de segurança ela vai ser insegura em qualquer lugar não quer porque é lógico se você expor ela numa nuvem aberta pública ela está mais vulnerável por ela ser pública não quer dizer que ela não tem insegurança dentro da tua rede então analisa pelo ponto de maturidade da aplicação e muito menos da aplicação do ponto de vista da infraestrutura e para colaborar com a resposta do Lauro a questão de segurança que é realmente um ponto principal de preocupação mas ela ela diminuiu de distância em relação a outras preocupações como interoperabilidade conectividade com a nuvem o que mostra que a percepção geral é eu acho que os provedores de serviço nesse sentido estão mais robustos mais maduros mais seguros e só última ping tocou no assunto acho que uma das questões que é muito levantada nesses embates que a gente tem comerciais é que assim a conectividade Brasil é um limitador então se você fala não quero mais ter absolutamente nada dentro da minha empresa quero totalmente estar baseado num provedor externo ainda a gente tem uma questão de custo barra disponibilidade e conectividade pensando no Brasil todo acho que esse é o entrave maior de levar e Christian como vocês fazem essa análise do que pode ir para a nuvem do que tem que esperar Eu acho que na Abril a gente vê muito perfil perfil de aplicação então se for ver sites, portais eles já são transportados facilmente usam tecnologia e aplicação é desenvolvida para isso então já estão em nuvem ou privada ou pública na Abril e tem outra parte que a gente entende que é retorno de investimento sistemas cores da empresa eles tem que ser desenvolvidos novamente em alguns casos não estão preparados para a nuvem e aí a gente analisa se o retorno financeiro vale a pena às vezes você vai falar de um desenvolvimento de um ano de sistemas cores para ter uma economia de uma máquina na nuvem às vezes não vale a pena quando ela já está em end of life aí sim a gente está analisando um cenário em nuvem e se for muito crítico em nuvem privada acho que no nosso caso é esse a gente analisa o que dá melhor retorno no investimento da TI a gente está passando por uma transformação muito grande são temas empolgantes a gente poderia ficar horas aqui conversando a respeito disso mas pelo adiantado do tempo eu vou encerrar por aqui vou agradecer ao Lauro ao Luciano ao Cristiano pedir uma salva de palmas aqui para os participantes e muito obrigado e muito obrigado Obrigado.